E agora a gente fica com o making of da nova campanha de Dorflex, criada pela agência Publicis. Ela posiciona o produto para aquelas dores tensionais, sabe aquelas dores causadas ou por tensão ou por contração muscular? E gente, durante este grande evento esportivo, todo mundo torcendo, tensão é o que não falta, né não? Confira aí como o Dorflex pode ajudar você. Dorflex é um analgésico relaxante muscular, então na verdade ele combate aí duas coisas. Ele ajuda a relaxar o músculo quando ele está tensionado, contraído e ele ajuda na dor causada por essa tensão. É uma marca de medicamento do Brasil, é uma marca de mais de 45 anos, uma marca muito importante, é uma das 20 marcas mais apreciadas no Brasil em todas as categorias. É uma marca de muita tradição, mas também de muita inovação. Uma inovação de se comunicar com seus consumidores de forma cada vez mais moderna, mais próxima dos consumidores. Quando a gente fala de dores tensionais, e a Dorflex sempre traz na comunicação um lado mais positivo da dor. Quando a gente fala de dores tensionais, é aquela dor de algo que você fez intensamente. Então assim, eu curti muito aquele show e aí me deu aquela dor nas costas. Eu me dediquei muito àquele trabalho, àquele estudo e me deu aquela dor de cabeça. E nesse momento que você está se dedicando, você fala, tá tenso, tipo, tô dando o meu melhor, porque eu tô num momento intenso, né? Ano passado a gente estava com uma campanha no ar de Quando a Vida Doer. Então é Quando a Vida Doer, Dorflex tá com você. E ali a gente já começou a construir uma coisa muito legal, que é esse território de você positivar a dor. Agora, em agosto, a gente lançaria a nova campanha, onde a gente já falaria de dor tensional mais a fundo. Que é essa união do músculo contraído, dor e como o Dorflex trata esses dois problemas. Só que entre uma campanha e outra, a gente teria um gap. E esse gap calhou de acontecer no mesmo momento de um grande evento esportivo. E a gente achou que tinha tudo a ver falar de dor tensional nesse momento, onde as pessoas já estariam naturalmente tensas. Então o cliente, o briefing do cliente foi exatamente esse. Ele desafiou a gente a construir uma ponte entre essas duas campanhas. A melhor adequação do momento da campanha foi exatamente ter eventos esportivos que geram comoção, emoção, alegria e intensidade. E a intensidade que pode gerar alguma dor. E a gente quis adaptar um pouco melhor a esse momento de eventos esportivos importantes. É claro que isso acontece no cotidiano, mas a gente achou que ia ser mais apropriado estar enquadrado num momento como esse. Então a gente queria estar em todos os pontos de contato para essa conversa fazer sentido, porque é uma campanha de conversa. Ela é diária, real time muitas vezes. Então fazia sentido a gente estar em algumas mídias offline para a gente conseguir compor esse quadro de jornada dele. Então ele vai chegar em casa, ele vai ligar a TV, ele vai passar por um out of home na rua. Então a gente queria estar em todos esses pontos para a conversa fazer ainda mais sentido. Essa campanha ela nasceu no digital, ela nasceu para ser conteúdo para você conversar com o consumidor, para você conversar principalmente com os brand lovers de Dorflex. E ela foi ganhando uma proporção muito legal, porque a gente foi vendo que o conteúdo era muito rico, que dava caldo para um monte de coisa. E o cliente foi acreditando cada vez mais, e a gente foi acreditando cada vez mais. Então hoje a campanha, o coração da campanha é o digital, é as plataformas de social, que é por isso que a gente está fazendo esse wallroom, por isso que a gente está fazendo toda essa parte real time. Mas aí a gente falou, por que não falar para todo mundo tudo o que a gente está fazendo? Então ela também foi para o off. Então hoje a gente tem ativação de hora off home, a gente tem ativação de TV aberta, TV fechada. Então a gente fez um pacote completo, só que de uma campanha que nasceu completamente para ser digital e conteúdo. A gente vai ter conversas diárias em algumas mídias, a gente vai ter conversas semanais em outras, de três em três dias em outras, mas no wallroom a gente consegue ter uma conversa quase que real time durante os 90 minutos. Então a gente também já previu o cenário, todos os cenários possíveis. É claro que tem algumas coisas ali, a gente brinca que 20% não tem como prever, né? Então a gente tem ali uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai ter um diretor de arte, um redator, o marketing, área médica, regulatório, para a gente conseguir aprovar esses 20% na hora e subir o post que faça sentido com a conversa do momento. Para garantir que a gente consiga abraçar todos os cenários, até os que a gente não previu. A gente está levando essa comunicação em diversos veículos, com suas mensagens apropriadas. O que a gente quer é realmente atingir onde o consumidor está com essa nossa mensagem. A expectativa da campanha com Dorflex é mostrar que vale a pena viver diversos momentos, e esses momentos intensos. E se você viver esses momentos intensos e por acaso tiver dor, Dorflex está com você. A gente quer realmente engajar e se aproximar a imagem de Dorflex, um parceiro de grandes momentos na vida dos consumidores brasileiros. E a previsão para as próximas semanas não mente. O clima vai continuar assim. E se no meio de toda essa tensão surgir aquela dor nas costas, pescoço ou até na cabeça, pode contar com Dorflex. Que é analgésico e relaxante muscular. Porque ficar hashtag tenso pode doer. Mas Dorflex está com você. Dorflex.